Pessoal, vamos fazer a instalação do vaso aqui, tá? Só que esse vaso aqui, ele já não é o vaso parafuso lateral, né? Ele é o parafuso já do prumo, beleza? Então, a mesma coisa, achar aqui o centro do cano, beleza? Achar aqui o centro do cano, fazer o risco na medida certinho, pessoal, aqui, olha o tempo fácil. Achar o centro do cano aqui também, centralizar, e fazer a mesma coisa. Acha o centro aqui da saída do vaso, risca aqui, risca aqui, e o centro. Depois você fez isso aí, né? Claro, como eu vou usar aqui esse anel de cera aqui, ele tem essa parte aqui, que ela vai encaixar aqui, pessoal. Então, o que eu faço? Eu corto o cano rente com o piso. Agora, se você for usar um anel de cera, que ele for só o anel mesmo, não tiver aquela parte de... aquela boca para baixo, aí você tem que deixar um meio centímetro ou mais do cano para cima, tá? Mas daí você vai fazer o seguinte, ó, você vai ler aqui na caixinha aqui, ó, que tem as instruções, beleza? Então, fizemos a marcação, colocar o vaso no lugar, a gente fez a marcação aqui, ó, coloca o vaso no lugar certinho, ó. Eu já fiz a marcação, pessoal, para adiantar o vídeo aí, tá? Ó, colocou o vaso lá, ó, pegou os alinhamentos certinho, beleza? Aí, sempre você dá uma conferida aqui, ó, na medida aqui, ó, para ver se está, não está fora aqui, galera, ó. Tá? Sempre você confere aqui, ó, os dois lados, ó, 15, 15, beleza? Aí, conferiu ali, né? Faz a marcaçãozinha, faz a marcaçãozinha aqui, ó, Eu já faço logo com a broca, vou aqui, ó, e já faço a marcaçãozinha, já fiz a marcaçãozinha ali, pessoal, já faz a marcaçãozinha dos dois lados, beleza? Risca em volta do vaso, faz um risco em volta do vaso, para quê? Para quando você for levar o vaso aqui, você já tem uma noção aonde que você vai levar, beleza? Então, retira o vaso de novo do lugar, Coloquei de bunda para cima, de novo, né? Vamos fazer a furação. Aqui, ó, eu já achei aqui onde eu vou furar, ó, aqui e aqui, ó, beleza? Vou usar o ativismo, pessoal, com a... Com a broca 6 primeiro. Porque se você começa a colocar a broca daí, pode ser que o teu porcionado trinca, aí você vai ter que trocar a peça de porcionado, tá? Vamos usar a 6. Olha, já deu uma... Vai ficar dentro do espaço do vaso, você não está encontrando. Agora eu vou trocar e vou colocar 10, cara, tá? Beleza. Deixa eu pegar um paninho. Agora eu vou fazer a retirada aqui, pessoal, que eu tinha aqui um... Uma... Uma tampa... Pra... Um plástico aqui, ó, tá? Pra não... Pra não estar com mau cheiro aqui no banheiro enquanto eu trabalhava, né? Vai jogar a poeira aqui dentro mesmo, tá? Beleza. Aí eu vou colocar a puxa. Puxa 10, né? Opa. Puxa 10, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o parafuso, que aqui, ó... Ó. Fica passando bastante. Então eu já vou colocar ele aqui uma... Uma quantidade aqui, ó. Já, tá? Depois que eu vou... Que eu vou... Pra não ficar aí apertando muito o vaso. É... Apertando muito aí com o vaso, né? Aí eu retiro a porca, a cabeça, ó. Deixa eu do lado aqui. Aqui tem os acabamentos. O outro. Aí. Deixa eu só... Deixa eu só, ó. Pegar um... Curadinho aí, pessoal. Agora então... Agora eu vou colocar o anel. É bom tirar a poeira aqui, ó. Né? Vou colocar o anel aqui, ó. No vaso, tá? Vou colocar lá no... Aqui é melhor. E se eu colocar lá, você pode... Tá entrando com... Com... Ó, agora é o seguinte. Eu vou deixar esse aqui já colocado, ó. Tá? Esse aqui... É... Só um danado pra dar vazamento, pessoal. Mas o segredo dele aqui... Eu vou explicar pra vocês qual é, tá? Vou colocar aqui o... A borrachinha. Que é o anelzinho aqui do topo, ponta azul. Vou colocar um pouquinho de... Detergente aqui pra lubrificar ainda, ó. Tá? Vamos ver se ele vai encaixar certinho. Ó. Beleza. Não pode esquecer, na hora que você vai colocar isso aqui, ó. Já deixa pra essa acabamentinha aqui, tá? Senão depois... Dá pobreza. Beleza? Agora... Já vou encaixar... Essa peça aqui, ó. Atrás do vaso e já, tá? Eu vou levar ela encaixada aí também. Essa... Essa peça aqui, ó. Essa aqui é o... É o terror do pessoal que coloca vaso, ó. Vazamento aqui. Mas eu vou falar pra vocês... O que que vocês querem fazer, ó. Isso aqui trabalha, ó. Ó. Então, é isso aqui que vai fazer... Essa pressão aqui, ó. Que vai fazer ela travar... Essa borracha aqui pra não tá dando vazamento. Beleza? Eu fiz a limpeza aqui. Agora já vou levar o vaso no lugar, ó. Mas lá, vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu vou encaixar aqui, ó. A borracha. Vou levar o vaso no normal, ó. Como ele é flexível, ó. Vou encaixar aqui, ó. Ó. Beleza? Aí vou levar o vaso no lugar. Se eu for avisar os parafusos aqui, ó. Beleza. Aí. Esse aqui é o terror do pessoal. Então, ó. Qual que é o bom aqui, pessoal? Isso aqui fica bem pressionado. Tá vendo, ó. Ficou bem... Bem pressionado. Então, não vai dar vazamento aqui, ó. Tá? Vamos... Vamos fazer o seguinte. Vamos apertar agora. Vamos dar ajeitada aqui pra o... Pra o... O alhão de cera, né. Descer bem. Agora eu vou fazer uma feita aqui, ó. Seguinte. Você vai apertar aqui, ó. Um pouco. Vai apertar aqui um pouco, ó. Não vai apertar tudo, não. Beleza? Vai colocar o outro lado. Aí o que você vai fazer? Você vai vir apertando os dois lados juntos. Aperta um pouco lá e um pouco aqui. Porque senão você pode... É... Você pode aí estragar, quebrar o vaso. Ó. Eu parafusei um pouco, nada menos. Ficou bem pouca coisa pra me parafusar aqui, ó. Não vai pegar alicate aí, ó. E ficar com alicate aqui que você vai estragar tudo o parafuso aqui, ó. O acabamento desse parafuso vai ficar horrível se você colocar alicate. Então você trabalha com a chavinha, a chavinha 11, né, ó. Chavinha 11. Aí você vai apertar aqui, ó. Um pouco. Ó. Deu uma firmada. Aí você vem nesse outro lado. Aperta o outro lado. Tá? Não aperta um lado só e depois aperta o outro não, tá? Ó. Você vai apertar um pouco cada lado. Ó, como é que é com a chavinha, pessoal. Ó, como é que é simples, ó. Agora você pega o alicate e coloca aqui, ó. Aí você deixa o parafuso tudo estragar, tudo feio. Aí o acabamento do parafuso, que é inox, fica tudo arrementado, fica feio. Então, coloca a chavinha 11 e vai dar certinho. Ó. Afirmou aqui. Aí eu vou afirmar aqui também. Tá? E daí esses parafusos aqui, esses vasos aqui, dependendo se você não saber apertar, você que é que estoura o pé do vaso. Então, tem um limite aqui, ó. Você viu que ele afirmou? Vamos ver. Afirmou. Dá mais. Dá mais ou menos tadinho. Aí agora. Então, pessoal, tá apertadinho o vaso, tá, ó. Firminho, né? Ó, certinho aqui atrás. Agora vamos dar a descarga, né? Porque, quais são os principais pontos de vazamento? São aqui, né, ó. Aqui, aqui e embaixo, né? Então, tem que certificar que não está vazando, né? Para a cliente não ficar aí com o banheiro dela aí com o vazamento. Então, vamos dar a descarga e vamos fazer o teste. Ó. Tem que estar seco em essa área aqui, ó. Tá? Ó. Segura a descarga acionada aí, ó. E tem essa, ó. Beleza? Então, aqui, ó. Sem vazamento aqui, sem vazamento aqui. Sem vazamento ali. O vaso tá firmadinho, né? Caixinha com acabamento lá. Tá beleza. Agora é o seguinte, ó. Sobrou essa fresta aqui embaixo do vaso, né? O vaso tá firminho. Sobrou essa fresta. A gente colocou o anel de vedação. Só que a gente... Se eu deixar essa fresta aqui, o que vai acontecer? Vai começar a entrar sujeira, né? Então, eu tenho que eliminar ela. E outra. O anel de vedação, ele não veda 100% não, tá? Tem que... Você tem que fazer uma selação aqui. É... Antes, a gente colocava rejunte, argamassa. Mas a argamassa, o rejunte com a movimentação, né? Com a movimentadinha que o vaso dá. Ele delata. E nesse delatar, fica uma beiradinha. Aí começa a ver se eu vou dando um novo cheiro por aquela beiradinha. Ou dando alguma filtraçãozinha, alguma coisa. Então, nós vamos usar um selante. Vamos selar. Beleza? Vamos usar aqui o zero trinco, ó. O selante acrílico, o zero trinco aqui. Para ela fazer a selação aqui, beleza? Vamos aplicar aqui, ó. O produto. É... Vamos fazer um preenchimento bem... Bem caprichado mesmo, galera, ó. Só ficar bem... Bem preenchido. Para entrar lá de vaso, vaso mesmo, ó. Né? Esse produto aqui, ó pessoal. Ele é bom, porque ele é a base d'água. Ele é a base d'água e ele aceita ser lavado, né? Então, como põe a área molhada, né? Aí a gente usa ele, tá? Ó. Aplica bem... Ele demora aí uns... Para secar mesmo, pessoal. A secagem bem... Fica bem... Bem boa mesmo. Demora aí uns... Uns dois dias, tá? Então... Durante dois dias aí você... Invita de... Deixar a minha água aqui, ó. Eu vou aplicar ele, galera. Mas eu vou fazer um... Vou passar aqui o... O dedo aqui. Vou fazer um acabamento aqui, tá? Portanto, agora você fazer o... O produto entrar lá de baixo, lá, ó. Né? Para fazer um preenchimento, ó. Delito. Preencheu tudo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Com o dedo mesmo... Eu vou vir aqui, ó. E vou retirar esse excesso aqui, ó. Vou pegar um paninho. Ó. Esse excesso aqui, ó. Tá? Retira. Para dar um acabamentinho, ó. Ó. Vem aqui, ó. Com o dedo mesmo, né? E vem retirando. Aí a gente tiver algum... Algum lugarzinho para você... Corrigir. Você corrige. Aí... Beleza, ó. Aplicou. O produto, né? O produto é... É... É a base d'água, pessoal. Então você pode ficar tranquilo, tá? Ele vai demorar um tempinho para ele secar. Então até amanhã você ainda consegue tirar esse... Esse resto aqui. Aí eu vou pegar uma buchinha úmida aqui, ó. E vou passar aqui, ó. Tá, ó. Vou pegar a buchinha úmida e vou... Vou fazer isso aqui, ó. Ó. E vou tirar só... O excesso, tá, ó. Porque... É o vaso da língua, ó. Vou lavar a buchinha aqui mesmo, ó. A água é limpinha. O vaso é novo. Ó. Eu venho aqui, ó. Faço isso aí umas duas vezes. Até ficar bem... Bem... Que nem eu falei. Ele seca... É... Amanhã você ainda consegue... Limpar aqui ainda. Você faz isso aqui. Se ficar algum... Alguma coisinha... Tá? Olha aí. Ficou show aí, galera. Olha. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar dar uma secadinha mais. Enquanto isso... Eu vou montar o assento. Depois eu vou dar mais uma... Mais uma... Uma limpadinha. Aí eu volto. Pra nós finalizar o vídeo. Beleza? Então tá aí, pessoal. O vasinho tá instalado, tá? Já fiz a limpezinha aqui em volta. Show de bola. Seladinho, tá? Seladinho aí com zero trinco. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. O link do site onde você vai encontrar esses produtos aqui, tá? Zero trinco e vários produtos aí. Vou deixar linkado aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Na hora que você for comprar o produto lá, usa o código que ele consome. Beleza? Olha aí. Então é isso aí, ó. O vasinho tá instaladinho. Não tem vazamento. Feita a selaçãozinha. Show de bola. Beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.